Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Ben, já peço pra você deixar seu like, pra você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative os sininhos pra ficar por dentro das notificações e seja bem-vindo. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço pro editor, solta aquela vinheta em 3, 2, 1 e vai! Pessoal, vamos lá agora. Gente, pra quem não sabe, eu acabei me barbeando, tipo, eu pareço outra pessoa quando eu tô sem a barba. É, realmente! Tipo, a gente se acostuma com o tempo a ficar com barba, aí quando eu tiro, totalmente muda. Quem me viu sem barba hoje em dia, viu que, tipo, tô diferente. Mas enfim, vamos lá. O intuito desse vídeo de hoje, gente, é a gente tá mostrando pra vocês o que que a gente comprou lá em Goiânia e em São Luís. Aí, a primeira coisa que eu comprei foi essa calça. Olha só, gente, que calça bonita, né? Essa calça que eu comprei lá em Goiânia. Agora, o Elbentes com a sua camisa branca e a sua calça azul. E ele vem indo, igual o robô, desfilando aqui pra vocês. Agora ele vai dar ali... Agora ele vai voltar de novo, dando espacinhos de robô. Dá uma rodadinha e agora fazer a decinha do robô. E é isso, e deixe o seu like, bastante comentário e se inscreva no canal. E até lá... Lá em Goiânia também, comprei esse vestido aqui, que foi o presente, esse vestido aqui é pra minha mãe. Comprei pra ela, né, porque, tipo, é de leite. Então, vou gravar agora um pedaço de um vídeo. Agora eu mostro pra vocês o vestido da minha mãe aqui no vídeo, aqui logo em seguida, tá? Fica o vídeo, tá bom? E é isso aí. E vai. Agora pra vocês, pessoal. Com vocês agora, a minha mãe, Rosa Bentes. Vai, mãe! Com vocês agora, a minha mãe, 51 anos de idade, com o vestido vermelho, arrasando na passarela. Joga o cabelo, mãe. Volta, vai, volta. Joga o cabelo. Agora ela vai andando toda desfilada. E é isso aí, mãe. Dá um tchau e um like. Tchau, gente! Já pra Maísa, ficou muito bonita. Aí eu pedi pra ela me dar só pra mostrar pra vocês aqui. Olha o vestido que eu comprei pra ela. Tipo, ela com um cintinho aqui no meio, ó. Olha aí, ó. Coloca o cintinho aqui no meio e ela fica muito linda. Muito, muito, muito linda. E agora, na passarela, a Maísa Souza. Pra quem não sabe, essa é a Maísa. Tem 15 anos, 1,60m de altura. Vai, volta, Maísa. Volta. E essa daí, olha como ficou o vestido. Agora vira, dá uma rodadinha. E é isso aí, gente. Pra vocês que não conhecem, essa é a Maísa. Deixa o seu like, deixa um tchau. E tchau, Maísa. Pode ir embora. Tchau! Lá em São Luísa, eu comprei essa camiseta aqui, ó. Gostei muito dela. Muito bonita essa camiseta. Ó. Tá aqui. Essa camiseta que eu comprei lá em São Luísa. Esse calção aqui, se eu não me engano, se não estiver errado, eu comprei ele em Goiânia. Foi quando eu tava voltando pra casa. Agora com vocês o El Bentes, na passarela, com a camisa vermelha, o short preto e com detalhe verde. E a sua dança vermelha. E a sua dancinha aqui. E a sua dancinha aqui. Agora ele vai dar, voltar. E vai dar uma rotadinha. E é isso. Vamos agora pra presentes. Presentes que eu recebi lá em São Luísa do Maranhão. Gente, eu ganhei esse boné. De presente, ó. Da Supreme. Não é fazendo comercial nem nada, gente. Eu ganhei do meu irmãozinho do coração. Érico Davi, meu amigão. Ganhei esse chapéu aqui. O que eu ganhei também? Foi. Esse porta-papel higiênico que foi a vizinha que fez. Tipo assim, eu acredito que quem é crocheteiro e quem faz vai gostar. Vai achar bonito. Se você gostou, comenta aí embaixo o que você achou disso aqui, ó. Na verdade, de todos os presentes também, né? Olha aqui, gente, também o que eu esqueci de mostrar. Que isso daqui também foi comprado lá em São Luísa. Onde é que a gente fez na feira? Eu, o Eric e a família dele. E o Roger também. Aí a gente comprou isso aqui, ó. Que é um negócio que eu já tô começando a comprar os materiais pra poder eu começar a montar um estúdio lá no meu quarto, lá futuramente, entendeu? Aí tá aqui, ó. É isso aqui. O que vocês acharam dessa plaquinha? O que você achou da frase em si que tá aqui? Eu curti muito essa frase. Aí eu vou comprar mais outras coisas e vou gravar um vídeo também, possivelmente. Mostrando pra vocês como que vai ser a organização do cenário do meu quarto pra gravação. Tá? Outra coisa que eu aprendi também, ó. Olha, gente. Vem isso aqui de presente. Isso aqui que é uma loção pra coco. Pra quem gosta de se cuidar, né? Como eu também gosto. Um perfume. Também gostei muito do cheiro desse perfume quando eu ganhei. Vem essa camiseta, gente. Olha só. Vem de presente. Camiseta aqui, ó. Eu gosto muito de camiseta. Essas camisetas aqui é bom pra correr, pra jogar bola, pra academia. Eu gostei muito. Teve essa outra aqui também. Que eu ganhei de presente. Ela é... Tem uma coisa assim, ó. Bom pra correr também pra academia. Tem esse negócio aqui, o ganho de presente, ó. Que é um negócio de gravação. Pra colocar o celular dentro. Pra nadar dentro da água. Não tem pra gravar por dentro. Pra você ver como que é por dentro. E compramos também isso aqui, gente, ó. Que é uma ring light. Ou seja, no nome mais usual, é um tripé. Aí, ele só... Eu só não mostrei ele pra vocês, assim, como que ele é. Porque até então eu tô gravando com ele agora no certo momento. Aí eu só tô mostrando só a caixa pra vocês, tá? Eu gostei muito também, porque vai me ajudar muito nas gravações aqui em casa. Eu acabei pegando um pouquinho dessa água aqui, ó. Tá vendo essa água aqui? Essa água aqui é a água salgada do mar. Trouxe um pouco, dividi com o Roger. Aí a gente foi e falou, vamos levar um pouco da água do mar pra mostrar pra nossa família como que é a água salgada de lá. Então a gente trouxe um pouco também de lá. Toda vez que eu olho assim, a gente lembrar, não tem do que que a gente viveu, do que a gente aproveitou bastante daquela cidade. Nossa, foi a primeira vez que a gente conheceu a praia e o mar. E saiu de Rondonha, porque todos os lugares aqui de Rondonha, a gente conheceu todos. Todos, todos, todos. Mas só que fora de Rondonha mesmo, em si, fora do lugar daqui, não. Então foi muito incrível. Olha aqui também, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem um desenho aqui atrás, ó. Daqui foi o presente do vizinho, que o vizinho deu. Deu pra gente, ó, concha, ó. Aí, tem vários tipos, ó. Tem aqui, tem esses outros aqui, ó. Foi tudo lá da praia, se eu não me engano. Nos demais é somente isso. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta bastante. Comenta aqui embaixo também algumas ideias pra vídeos que vocês querem que eu mostre aqui. Teve pessoas que falaram que querem que eu mostrasse como que é as paisagens da nossa cidade. O ponto turístico com relação a desafios, culinária. E, gente, ignora o meu rosto, porque tá calor demais aqui. Eu não liguei o ventilador, porque ele faz muito barulho e pode acabar atrapalhando aqui no vídeo pra vocês, tá? Então, é isso aí. Ah, e não esquecendo, gente, vem essa camiseta também, ó. Olha essa camiseta aqui, ó. Vem ela também, eu já estou usando ela também. E aí, gente, o que vocês também acharam do meu novo vizinho? Que, no caso, isso daqui só vai ser só temporário, né? Porque daqui a pouco a minha barba vai crescer de novo, aí eu vou perder esse rosto redondo e nu. Que não tem nada aqui, tipo... Gente, eu me acostumei com a minha barba aí. Quando eu tirei ela, foi diferente no começo. Agora que eu tô pegando a me acostumar de novo, mas logo, logo a minha barba cresce de volta. Minha mãe falou que eu fiquei diferente, parece que eu sou mais novo. Aí tem uns que falam que eu pareço ser mais velho e que eu combino mais com barba, e outros falam que eu combino sem. Aí fica muito a critério do que a pessoa tá vendo ali. Mas, enfim, tipo... Eu gostei, tipo... Só achei diferente, né? Me achei estranho porque eu me... Toda vez olhar no espelho com barba. Mas é isso aí, gente. Se você gostou, deixe seu like, comenta bastante, tá? Esse foi um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês. Como que... Quais foram os presentes que eu ganhei. O que eu comprei pra cá, pra casa, pro estúdio. E é isso aí, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, valeu. E eu vou trazer mais conteúdo pra vocês logo, logo. Então me aguardem. Explode o dedo no like. Explode o dedo no like.